Sorte, perigo, os dois lados da moeda, a sorte de vencer na vida, os perigos que o dia a dia pode trazer, a sorte de realizar um sonho, e o perigo de alguém colocar tudo a perder, Adalberto, ela é sua filha, Adalberto. Deixou de ser minha filha, quando escolheu vida fácil. Me respeite. O que é isso? A sorte e o perigo fazem parte do jogo. Agora você já pensou, a gente milionário. Vamos parar de sonhar na minha portaria, tá? Para alguns, sorte mesmo é ter dinheiro no bolso e poder ajudar os amigos. Quem tem fé consegue o que quer. Repaginar o visual e conquistar um grande amor. Vocês vão ver como ele vai comer aqui, ó, na minha mão. Ô, Margarida, se você quiser, eu como na tua mão agora mesmo. Alcançar o sucesso e embarcar para a Hollywood. Dar o bom e do melhor para o filho. Entrar na faculdade é o mais importante pra mim. Casar. E você, pai? E reencontrar a família. Você vai achar teus irmãos. Aumentar seu negócio. Nem com o restaurante lotando todos os dias dá pra sair do vermelho. Ser dono da própria empresa. Quem sabe a noite eu fico milionária. Quitar as dívidas e sair do sufoco. Eu preciso descolar essa grana do Betão antes que ele me descubra e me mate. Experimentar o gostinho da vida de rico. Eu ia pagar uma bolada preta pra ela ficar só me servindo. E ser feliz. Tarde de ganhar uma loteria. Afinal, quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Quem sabe a sorte não bate a nossa porta. Entre tantos sonhos e desejos, um objetivo. Ganhar na loteria. O objetivo de sorteio, Zé. Dessa vez nós vamos ganhar. Esses dez amigos não se cansam de tentar a sorte. Já caiu a bolinha. O primeiro número é sete. Mas eles vão descobrir que a sorte está lado a lado com o perigo. Vamos fazer um pacto. Tô sentindo que esse pacto vai dar sorte pro bolão da amizade. Vem todo mundo junto aqui. Próxima segunda, 3h45. Um grande sucesso está de volta. Vidas em jogo. Nas tábis da Record.